Pistas Metamask assumem sites do governo para atingir investidores criptográficos. Foram encontrados sites oficiais do governo da Índia, Nigéria, Egito, Colômbia, Brasil, Vietnã e outras jurisdições relacionadas a sites falsos da Metamask. Então esse é o assunto do vídeo hoje pessoal, vou falar aqui de segurança, então para você que tem a sua carteira da Metamask, para você tomar muito cuidado e para você também que está entrando no mercado cripto também, para você ficar ligado quanto ao que vai ser passado aqui para vocês, beleza? E no final do vídeo vou mostrar para vocês um sitezinho para você revogar todas as permissões que você tem em determinados sites que você já entrou, beleza? Dando essas permissões para sites maliciosos e você assim pode revogar também. Antes de começar esse vídeo, se inscreva aí no canal, poste aí nos comentários aí o que você acha, deixe a sua sugestão também de algum projeto, de algo que você tenha visto que você queira compartilhar aqui com a gente e vamos embora aqui para cima. Então aqui pessoal tem essa notícia hoje pela manhã, já foram passadas muitas notícias lá na nossa comunidade, beleza? Então aqui pessoal, os golpistas de criptografia direcionados aos usuários da Metamask estão usando URLs de sites de propriedade do governo para enganar as vítimas e acessar os seus acervos de carteiras criptografadas. A carteira criptografada Metamask baseada na rede do Ethereum tem sido o alvo de longa data para a golpista, o que envolve o direcionamento de usuários incautos para sites fabricados que solicitam acesso às carteiras Metamask e a investigação da Coentelegráfico sobre o assunto descobriu que vários sites de propriedade do governo sendo usados para perpetrar exatamente esse golpe. Foram encontrados também aqui os sites oficiais do governo da Índia, Nigéria, Egito, Colômbia, até mesmo do Brasil, Vietnã também. E as outras jurisdições redirecionando para sites falsos da Metamask conforme mostrado abaixo. Então mais aqui embaixo a gente vê alguns exemplos aqui como a Trust Wallet para a Metamask, isso aqui é um site falso, você tem que se atentar quanto a isso também. Metamask Block, aqui mais embaixo você vê a Metamask Cryptocurrency e aqui você vê também um outro site também que é como que é o Houton Link Metamask Inax. Beleza? Então os golpistas da Metamask usam sites do governo para roubar usuários de criptografia segundo a fonte aqui do Coentelegráfico. Então mais aqui embaixo o Coentelegráfico alertou a Metamask sobre os golpes em andamento e recebeu um reconhecimento imediato. De acordo com a equipe de segurança da Metamask, o incrível potencial de crescimento da Web3 torna o ecossistema atraente para golpistas e também ladrões. Depois que os usuários clicam em qualquer um desses links nocivos colocados nos URLs de sites do governo, ele é redirecionado para URL falso em vez do URL original que é o Metamask.io. Então o site da Metamask é esse aqui e você tem que se certificar. E uma vez acessado a segurança integrada da Microsoft, a Microsoft Defender, avisa os usuários sobre uma possível tentativa de pitching. Então se isso aconteceu também no seu computador, quando você acessou a sua Metamask, normalmente isso aqui se trata de um golpe, tá bom pessoal? Então você tem que ficar muito ligado quanto a isso. Esse aqui é o alerta da Microsoft contra o site pitching da Metamask. Mas aqui embaixo, pessoal, a cartada final. Se os usuários ignorarem o aviso, serão recebidos por um site semelhante ao site da Metamask. Os sites falsos acabarão por pedir aos usuários que vinculem as suas carteiras da Metamask para acessar vários serviços da plataforma, tá bom pessoal? Então é para ficar muito antenado quanto a isso, porque tem muitos sites maliciosos. E se você está entrando agora no universo cripto, quer baixar a sua carteira, venha diretamente no site aqui da Metamask.io, pessoal, para maior segurança, tá bom? E também não dê a permissão da sua Metamask a muitos sites que você vê por aí. Então se certifique antes, tá bom pessoal? Mas aqui embaixo tem mais informações, mas aqui eu não vou ler. Eu vou deixar essa fonte aqui para vocês, para vocês se antenarem quanto a isso. E uma outra coisa também que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, se você tem a sua Metamask, certo? E acha que você clicou, né? Deu a permissão para algum site, né? Que você tenha feito um airdrop, né? Ou conectou a sua carteira para fazer algum tipo de transação, você tem esse site aqui para revogar. Então eu vou deixar ele também na descrição. O site aqui, pessoal, é o Revoque. Muitas pessoas já conhecem esse site também. E aqui você pode revogar qualquer tipo de site ou projeto que você tenha dado a permissão. E você pode retirar, você pode remover esses contratos da sua carteira da Metamask, beleza? Então é só conectar a carteira aqui, né? Você vai conectar a sua carteira da Metamask aqui. Aqui você vai escolher a rede que você quer revogar. Então tem várias redes aqui. Feito isso, pessoal, o que vocês vão fazer? Escolheu a rede aqui, vai entrar aqui vários contratos aqui de permissões aonde você vai poder revogar. Então é só apertar no botão de revogar e você vai poder fazer isso com tranquilidade para a maior segurança, segurança máxima aí do seu patrimônio criptográfico, beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo. Atenção redobrada nesses períodos porque quando a tecnologia se expande cada vez mais, mais golpista tem para nos assolar. Então a gente tem que driblar essa questão, tá bom, pessoal? Então esse é o vídeo aqui. E uma outra coisa também que eu quero falar com vocês, pessoal, aqui estamos como uma comunidade VIP e se você quiser participar dessa comunidade também vou deixar o link aí embaixo. Nesse grupo, pessoal, nós temos muitos benefícios. Tem uma série de tópicos também. Temos o nosso tópico de sinais que são passados diariamente também lá para vocês, para vocês que gostam de fazer as suas análises, os seus trades, a gente faz as análises também. A gente tem o grupo também de especialistas, tem informações também privilegiadas, certo? Que a gente pega de forma antecipada também. Tem lançamentos de criptomoedas na rede BSC, tanto na rede do Ethereum também. Listagem, ICO, IDO também, em grandes corretoras também, você pode pegar de forma antecipada. Tem o FIC por dentro, que é todas as notícias do mundo cripto, você pega de manhã e bem fresquinha, todas as notícias atualizadas, certo? E tem muitos outros tópicos também. Então você pode avaliar isso no link aí que eu vou deixar aí embaixo para vocês. Beleza, pessoal? Então essa foi a informação que eu queria trazer para vocês, pessoal. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal. Tamo junto e até um próximo vídeo. Valeu!